Bom dia, bom dia, bom dia, segunda-feira chegou, junto com a segunda-feira chegou o quê? Lançamento do nosso novo curso aqui da Ateliê Feito à Mão. Só tava terminando de responder aqui umas mensagens pra gente vir bater um papo. Tô me saindo já faz uns minutos e agora que eu consegui, porque, gente, eu preciso começar a escutar uns trovões aí, umas coisas meia loucas. Tá um tempo horrível aqui, por isso que tá meio escuro ali. E todas as luzes que eu tenho aqui na minha mesa de gravação, mas mesmo assim não ficou tão claro, porque tá realmente muito escuro. Não tem uma luz solar, parece noite lá na rua. Trovejando, chovendo, porque aqui no sul é assim, né, gente? Eu até não tenho nada contra o frio, né, porque eu sou gaúcho, eu aguento o frio no osso. Mas aqui no sul começou o inverno, começou a chuvarada, temporal e, né? Olha, ano passado a gente passou vários estresse aqui com chuva, mas esse ano, se Deus quiser, talvez seja menos. Mas então, ó, deu um trovão, acabou de dar um trovão. Mas agora deu uma acalmadinha, por isso que eu vim gravar antes que comece de novo, tá, gente? E a gente tem medo, se começa essas chuvas muito fortes, esses temporais, a gente tem medo que aconteça o quê? Cai a energia, né? Acontece, né, gente? Mas então, meninas maravilhosas, começou. Oficialmente está aberto o nosso curso, nossa pré-venda do nosso curso Kit Popotinha Baby, que eu vou mostrar tudo pra vocês nos detalhes agora desse curso, porque hoje eu posso mostrar tudo nos detalhes pra vocês. E já vou dizendo pra vocês, ó, é só clicar nesse botão aqui, ó, pra direcionar lá pra loja e aproveitar, porque são só cinco dias, exatamente. Começa hoje e termina sexta-feira, dia 3. Ainda tem um feriado no meio da semana, né, gente? Então, ó, são só cinco dias de pré-venda, e a pré-venda é imperdível. Eu já vou dizer todos os benefícios da pré-venda, mas se eu soltou, eu clico, porque se tu não clicar e perder a pré-venda, depois não adianta, porque não vai voltar a promoção, tá, gente? São só cinco dias. E aproveitar logo antes da pré-venda terminar, tá, gente? E, ó, deixa eu dizer pra vocês o que que tem nesse curso. Eu vou mostrar as peças pra vocês, mas primeiro eu vou dar relatório do curso pra vocês. No curso, vocês vão ter vídeo-aula passo a passo de uma sandalinha de bebê, tamanho RN a três meses. Vídeo-aula passo a passo do vestidinho tamanho RN até três meses. Na verdade, eu já falei pra vocês semana passada, esse vestidinho com certeza veste mais que três meses. Até mais que três meses. Mas é, isso aí, como bebê, cada um tem uma medida, né? Vamos deixar até três meses. Vocês vão receber, né, PDF do mascote do nosso Kit Baby, que é a Popotinha Baby. PDF e também vídeo-aula auxiliar de montagem da Popotinha Baby e acessórios, costura bordada. Vídeo-aula passo a passo da naninha, ensinando um ponto aí lindíssimo e super fácil de tecer naninhas. Também vão receber PDF do polvinho sensorial, que eu até postei um vídeo aí, quem não pegou meu feed aí, vai no feed que eu postei no Reels sexta-feira falando sobre o polvinho sensorial, a importância do polvinho sensorial pros bebezinhos recém-nascidos. E o polvinho sensorial é uma peça, baby, que mais vende, tanto no meu como em qualquer outro ateliê, tá, gente? Além dele ser fácil e rápido de fazer, tá, ele é muito importante no desenvolvimento desses primeiros ciclos de vida do recém-nascido, tá? Então vai ter PDF da Popotinha, PDF do polvinho sensorial, vídeo-aula passo a passo da naninha, vídeo-aula passo a passo do bexidinho, vídeo-aula passo a passo da sandalinha, são cinco itens deste curso, cinco itens, e todos os itens aí, se não tem o passo a passo da aula completa, tem aula auxiliar, como é o caso da Popotinha, que vem em PDF, a receita base, mas tem vídeo-aula auxiliar do vestidinho dela, tem vídeo-aula auxiliar de todas as partes que vocês podem encontrar dificuldade, costuras, focinho, orelhinha, vestidinho, bordados, bordado da narina, né, do focinho, tudo isso vai ter em vídeo-aula auxiliar da Popotinha, tá, gente? E a receita PDF, aí pra quem consegue só seguir PDF, não vai precisar nem assistir a aula auxiliar, mas ela vai estar disponível. O polvinho sensorial vai vir só em PDF, tá? Então prestem atenção. Vai vir um videozinho curto, assim, dando umas explicações básicas do polvinho, mas ele é mais em PDF, porque ele é uma peça bem simples de fazer. E daí, gente, vocês vão me dizer, Mari, este curso é completo demais? Pois é. E sabe por que esse curso é completo demais? Sabe por que tem vestuário nesse curso aqui? Sabe por que tem sapatinho? Sabe por que tem amigurumi, naninha, pontos diferentes, gente, ponto fantasia. Sabe por quê? Porque eu quero que tu, como crocheteira, saia do mito que tu não consegue tecer outras coisas que não sejam amigurumi. Tendo noções de pontos básicos de crochê, consegue tecer qualquer peça de crochê. E o mundo de amigurumi, ele é um mundo que atinge o quê? Mais infantil, né? Crianças. E o mundo, baby, gente, é um mundo em ascensão. É um mundo que não está nem em ascensão, ele sempre foi em ascensão. Por exemplo, só que no nosso pátio do condomínio, que é onde tem as casas que eu moro, é um pátio com várias casas, né? Mas cada um tem o seu espaço individual. Só que nós temos duas gestantes, né? Duas gestantes. E todo mundo conhece aquela amiga que está grávida, aquela amiga que conhece a amiga que está grávida, o neto que vai nascer, o sobrinho que vai nascer. Esse mundo, baby, está, não está, desculpe, ele sempre foi um mercado em ascensão. Então, no momento que tu atinge o teu cliente com um amigurumi, tu já pode vender pra ela o kit completo, baby. E tu, como crocheteira, não precisa te limitar a não fazer peças de vestuário. No vestuário, baby, nada mais é do que roupas de boneca em tamanho maior, gente. É só trabalhando proporções. Essas peças, baby, que a gente tece, tipo vestidinho, macacãozinho, tudo tu pode trabalhar pra tuas bonecas, só diminuindo proporções depois. Ou as roupas das tuas bonecas podem se tornar roupas de criança, aumentando proporções. Então, assim, ó, quando tu monta um kit assim, além de tu dar mais opções pra mãe escolher, né? Pro teu cliente escolher, porque ela pode ou ficar com o combo completo, ela pode comprar as peças separadas, tu acaba aproveitando muito do teu fio. Porque o que sobra do teu fio, do vestuário, tu acaba aproveitando no amigurumi. Porque, às vezes, um amigurumi pequeno que tu vai tecer, acaba sobrando bastante fio. Às vezes, de repente, tu consegue tecer o kit baby com a sobra do kit baby, tu ainda faz os amigurumis, que foi o caso aqui, ó. Eu fiz o vestidinho, que foi bastante fio, né? Porque ele é um vestido muito trabalhado, sapatinho. Fiz a popotinha que sobrou, ainda fiz o polvinho sensorial e a naninha. Acaba que tu tem um aproveitamento quase de 100% do teu material, tem muito pouco desperdício de material e sobra de material, tá? Mas vamos às informações do curso que eu sei que é isso que vocês querem. Eu vou mostrar todas as peças pra vocês. Calma, tenham paciência, eu vou mostrar tudo. Mas antes eu quero deixar tudo claro sobre o curso, mas se vocês tiverem dúvidas, chama aqui no direct que a gente tira as dúvidas de vocês, tá? O curso, como eu já falei, né? Tem as videoaulas, PDF, tal, tal, tal. Tem lista completa de material na videoaula de introdução do curso. Tem vídeo, tem lista de materiais que eu já postei aqui também no nosso story. Vou deixar ao longo da semana também relação completa de material pra todo o curso, tá, gente? Quem quiser comprar o curso e fazer só o vestido, ou só a sandália, ou só a popotinha, só o polvinho, não tem problema. Cada aula vai ter a quantidade de material que vocês utilizam pra aquela peça. Mas na videoaula de introdução tem total de materiais. Mas nas videoaulas eu vou dando tudo que você precisa pra aquela videoaula, tá? Quem já comprou o curso meu, quem já assistiu a videoaula minha gratuita lá no canal, que a gente tem mais de 600 aulas gratuitas, dois canais, a gente tem muito conteúdo gratuito. Inclusive a gente tem um kit baby do Coalinha, que foi mês passado, que a gente lançou. É tudo videoaula gratuita, é um curso completo, também é tudo gratuito lá no canal. Vou deixar aqui pra vocês a foto dele e o link da playlist com todas as aulas desse kit, tá, gente? Então, ó, é tudo completinho. Sem precisão encontrar tudo. E a gente dá suporte pelo WhatsApp. Ficou com dúvida lá na aula, ficou com dúvida no curso, só chamar nós no WhatsApp que a gente dá suporte e mentoria, ajuda vocês ali com relação ao curso, tá, gente? Então, ó, agora eu vou virar minha câmera aqui e vou mostrar peça por peça pra vocês desse kit baby. Mas já antecipo pra vocês aí, ó, o valor do curso que eu sei que vocês querem saber. O curso custa R$ 49,90. Porém, porém, na pré-venda por cinco dias, sem atenção, na pré-venda por cinco dias, que inicia hoje, vai até dia 3 do 5, que é sexta-feira, quem comprar na pré-venda vai ganhar quarenta por cento de desconto no curso, quarenta por cento de desconto no curso e o curso fica por vinte e nove, quantos, Ju? Vinte e nove, matemática, matemática. Vinte e nove e noventa e quatro. Um curso completo, gente, com vestido, sandalinho, dois amigurumis, naninha e a Ju ainda tem um brinde. Assim que tu chegar lá na loja, a Ju vai te dar um brinde bem legal, tá? E quando tu receber ali o teu curso, no dia da entrega do curso, né? No último dia de pré-venda, o dia que vocês recebem o curso, a Ju também te dá um mimozinho na entrega do curso, além do curso, tá, gente? Então, assim, ó, gente, a quarenta e nove e noventa já é barato pra esse curso, muito barato, porque você sabe que a gente não faz conteúdo caro pra vocês todos terem acesso, mas vinte e nove e noventa chega a ser piada, parece piada esse valor, mas não é, tá? E é só até sexta-feira, tá, gente? Depois o curso vai pro valor integral de quarenta e nove e noventa, que ainda assim é super barato, mas vinte e nove e noventa, né, gente? É barato demais. Então, assim, ó, baixa o investimento pra tu produzir e realmente ter lucro e retorno, tá, gente? A gente não vende conteúdo caro, nosso objetivo aqui do ateliê é que todo mundo tem acesso ao nosso conteúdo, então, geralmente, concilia um conteúdo gratuito com o conteúdo que a gente vende aqui pra manter o ateliê, né, gente? Você sabe que a gente aqui não vive da luz solar, né? A gente tem que trabalhar pra viver. Então, a gente sempre equilibra aí conteúdos gratuitos e um conteúdo pago por mês, mas é sempre um valor que todo mundo consegue acessar. Agora, o mais importante, prestem atenção nesse detalhe do curso. Mari, eu amei tudo, mas eu só tenho interesse em fazer amigurumi. Não tenho interesse em fazer a parte de vestuário porque não consigo fazer, não quero fazer, quero só a parte do amigurumi. Posso comprar só a parte de amigurumi? Pode, gente. O que é que eu não faço aqui pra agradar gregos e troreano? Troreano, como é que é que fala, Ju? Torreano. Isso aí, isso aí que a Ju falou. O que é que eu não faço aqui pra agradar gregos e esses aí, tá? Então, preste atenção aqui, ó. Quem quiser comprar só o PDF com a videoaula auxiliar da Popotinha Baby e o PDF do Polvinho Sensorial e vai ganhar a videoaula da Naninha. Daí vai ganhar o acesso à videoaula da Naninha. Quem quiser comprar só essa parte? Popotinha, Polvinho Sensorial e Naninha, tá? Com as videoaulas auxiliares dessas peças vai poder comprar a R$19,90. Então, só essa parte do curso, tá, gente? Não sei se compensa, né, gente? Porque é R$29,90 o curso completo. Mas quem quiser pode comprar R$19,90. Então, só a parte do Amigurumi também na pré-venda, tá, gente? Depois da pré-venda a gente até vai vender a parte do Amigurumi mais separado, tá? Não vai ter só o... Vai ser ou só o Polvinho ou só a Popotinha no valor dos nossos PDF que é R$16,94. Então, se tu quer comprar só a parte de Amigurumi, ó, os dois PDFs Popotinha e Polvinho com as aulas auxiliares e ganhar de presente a aula da Naninha então tu compra R$19,90 só a parte de Amigurumi. Mas aí quando tu chegar lá no WhatsApp lá pra falar com a Ju tu diz assim, ó Ju, quero só a parte de Amigurumi porque ela tá atualizando a loja ali então você tem que deixar claro que ela o que vocês querem da parte do curso, tá, gente? Lembrando que a entrega do acesso às aulas e dos arquivos digitais é na sexta-feira no último dia da pré-venda, tá? Agora chega, né? Eu já falei tudo que eu podia pra falar pra vocês desse curso aqui já tá tudo mais que explicado. Dúvidas, vocês já sabem só chamar no direct. Vou mostrar o que interessa que é as peças porque vocês vão se apaixonar eu tenho certeza. Bora ver tudo agora nos mínimos detalhes. Vamos lá, ó, gente virei a câmera aqui vou mostrar tudo pra vocês agora nos mínimos detalhes. Vamos começar pela sandalinha que é tamanho como eu falei RN veste até 3 meses a solinha dela é estruturada tem acrílico dentro eu ensino na videoaula como que vocês vão deixar a sola bem estruturadinha ela é macia mas ao mesmo tempo estruturada, tá? Padrãozinho Mari Trevisan criei a receita pra essa sandalinha o tamanho dela é vinte dezenove e meio vinte, tá? A gente vai depender aí da atenção do ponto de vocês, tá? Ó, a minha tem dezenove e meio tamanho então dezenove e vinte lindíssima não é difícil de fazer e já vou dizendo que esse acessório da fivelinha as meia pérolas que vem em cartela de strass lacinho tudo vocês vão encontrar lá no site da Leila de aviamentos tá? Todos os aviamentos vêm de lá e vocês podem usar o nosso cuponzinho de desconto lá do site da Leila, tá? Todos os aviamentos que eu usei em aula vem tudo lá do site da Leila que é a nossa parceira né? Manda aviamentos aqui pra nós pras nossas videoaulas tá? Então aqui ó sapatinho ok vou deixar o vestidinho por último agora o polvinho sensorial tá? Lembrando vocês tem um videozinho aí no feed onde eu falo sobre a importância do polvinho sensorial pro recém-nascido polvinho sensorial facílimo de fazer os tentáculos são feitos direto no polvinho então vocês não precisam fazer separado e costurar não tem costura nesse polvinho a não ser do lacinho aqui ó do cabelinho do cabelinho não, da cabecinha dela, tá? senão é tudo tecido numa peça só bem fácil de fazer bordados bem simples eu fiz a aula ensinando a fazer os bordadinhos e os tentáculos essa parte aqui como eu falei tem videoaula auxiliar mas vem no pdf, tá? pdf completinho do polvinho sensorial que é uma peça importantíssima aí pra bebês, tá gente? e eu fiz com as sobras do fio do kit, tá? então ó polvinho sensorial agora naninha de apego aqui não é a mantinha, tá gente? lá no kit colinha eu fiz uma mantinha essa aqui é uma naninha de apego aquele paninho que a criança carrega junto, né? e que é a naninha de apego tá? ó esse ponto aqui ó super fácil de tecer eu vou ensinar lá na aula então esse ponto facílimo de fazer ela é bem simples de fazer a medida da minha naninha de apego tem 30 por 30 tá gente? mas lá na aula eu explico pra vocês como que vocês podem fazer ela maior se você quiser fazer cobertinha, né? que nem eu fiz lá no colinha quiserem fazer mantinha eu ensino lá na aula como fazer ela maior tá? então ó 30 por 30 tem a nossa naninha de apego ó vai junto com o nosso polvinho, né? são aquelas peças que que o bebê tem sempre junto com ele, né? que a mãe gosta de manter com o bebê, ó tá? então nossa naninha de apego nesse ponto aqui muito bonito agora a nossa popotinha baby que é o nosso mascote aí do nosso kit baby a nossa hipopótamazinha padrão Mari Trevisan aqui do Ateliê Feito à Mão tá? receitinha exclusiva desse kit baby aqui ó ela tá sentadinha na posição sentadinha super gostosinha de fazer facinha também ela vem no PDF vídeo aula auxiliar do vestidinho costurinhas focinho também aqui a parte do focinho bordados e orelhinha vem na vídeo aula base dela o resto vem no PDF e o PDF passo a passo tá gente? então a vídeo aula auxiliar da popotinha baby que é fofíssima né gente? a popotinha baby assim como o polvinho sensorial da parte de amigurumi tem 18 centímetros ambas as peças tá? as duas eu fiz com a mesma medida tá? 18 centímetros ambas as peças de amigurumi tá? e o nosso nossa popotinha é aqui nossa popotinha Nina é o mascote então do nosso kit baby e agora o nosso vestido né gente? o vestido foi o que mais me roubou tempo na hora de criar ele eu queria fazer um vestido com pontos aí bem lindos então foi o que eu mais demorei pra tecer e pra criar a receita foi quase uma semana trabalhando aqui fazendo gráfico fazendo molde no papel da medida do vestido e depois pensando nos pontos que eu iria utilizar nela eu trabalhei aqui dois tipos de pontos diferentes na pala tem um tipo de ponto fantasia e aqui na saia tem outro tipo de ponto fantasia assim como na barra tá gente? então aqui são três tipos de pontos diferentes usando só os pontos básicos de crochê tá? e ó ele é lindíssimo ele é bem rodado tá? ele veste aí um bebê então até três meses ou um pouquinho mais como eu falei pra vocês ele é fácil de fazer embora os pontos sejam fantasia aqui ele dá trabalho eu não vou mentir pra vocês ele é mais demorado como eu falei mas eu demorei bastante porque eu fiz o vestido ainda gente tive que fazer o molde do vestido tirar medidas então pra mim demorou bem mais agora com a aula pronta pra você seguir vocês vão demorar mais ou menos um dia e meio dois de trabalho dependendo do ritmo de trabalho de vocês tá gente? ele é bem lindo ó vou mostrar pra vocês ele atrás ó aqui atrás eu botei pérolas tamanho 10 pra seus botõezinhos tá? tem lá no site da Leila pérolas tradicionais pode ser tamanho 10 ou tamanho 8 aqui na gola ele tem as mini pérolas que vem em cartelas que eu ensino lá na aula então também vem lá no site da Leila e aí tem um custo bem legal pra gente trabalhar porque peça baby aquela peça que a mãe não usa tanto né? a gente lava com delicadeza aqui tem a fita de cetim pra mãe abrir o vestido atrás né? pra vestir na criança a pala abre até aqui e a saia fechada então ele é bem fácil de vestir na criança tá gente? porque ele é bem larguinho aqui e depois a mãe ajusta aqui na fita de cetim na cintura da criança aqui tem o laço tá? esse laço é um laço pronto e esse laço aqui o detalhe dele aqui ó gente ó ele não é fixo no vestido a mãe pode usar ele no vestido mas ela também tem a opção se ela quiser usar na criança vocês tem sim a opção de fazer o laço fixo aqui se vocês preferirem tá? essa parte minha de trás aqui é plástico então não tem risco pra criança porque não é metal mas se for de metal eu aconselho que vocês forrem com fita de cetim tá? esse aqui é um plástico bem maciozinho tá? e o laço então a mãe pode optar usar ele aqui no vestido na frente do ladinho assim como eu coloquei ou colocar na parte de trás do vestido ou ela pode simplesmente usar o laço na criança tá? então ó eu não fiz o laço fixo fiz o laço móvel tá? então olha que lindo este vestido gente que sonho esse vestidinho né gente então ó este é o curso completo que vocês compram por apenas R$29,90 o curso completinho pra vocês adquirirem pra vocês adquirirem aí ó a Ju me corrigiu que vocês escutaram né gente é o de terçaí gente ó eu trabalho sob pressão aqui eu quero deixar uma reclamação aqui pra vocês que a Ju me pressiona e eu passo as informações erradas pra vocês desculpa gente não é R$29,90 é R$29,94 tá? então ó o curso completo que é só a parte do amigurumi ó as auxiliares popotinha polvinho e mantinha de apego R$19,90 então só essa parte dos amigurumis não acho que vale a pena gente acho que vale a pena vocês compram o curso completo mas aí tem gente que não gosta de ter ser vestuário né então fica só com a parte do amigurumi tá? então ó curso completinho clica na loja do whatsapp comercial ou chama no direct tá? a gente vai semana inteira ficar divulgando pra vocês o curso aí porque lembrando que é só até o dia 3 são só 5 dias de pré-venta gente que a gente precisa dar suporte pra quem comprar o curso das aulas e coisas e se for muitos dias de pré-venda acaba que depois é muita gente e a gente não consegue assessorar todo mundo tá? então são só 5 dias de pré-venda tá? aproveita e eu quero que tu me diga agora qual das peças do Kit Baby tu gostou mais? conta pra mim